Longe de nós, do outro lado do morro Coração com muita saudade, não tem mais um cheiro, não há Eu estou longe demais, do outro lado do morro Coração com muita saudade, não tem mais um cheiro, não há Ela já sabe aquele francês jacareno feito Ela já sabe aquele francês jacareno feito Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe Eu estou longe demais, do outro lado do morro Coração com muita saudade, não tem mais um cheiro, não há Eu estou longe demais, do outro lado do morro Coração com muita saudade, não tem mais um cheiro, não há Ela já sabe Aquele francês jacareno feito Ela já sabe Aquele francês jacareno feito Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe Tô no RJ São com rodo água de coco Mando o endereço Mando foto Vou mergulhar naquela chota Lembro do teu endereço Eu acerteio Caminhando de Uber pela noite Lembro do teu endereço Lembro ser-te Caminhando de Uber pela noite Segunda noite teve sexo Menina por você eu fico doido Eu te dei flores no momento de dizer adeus Flores no momento de dizer adeus Flores no momento de dizer adeus Eu estou longe demais Do outro lado do mal Coração com muita saudade Não tem mais cheiro, não há Eu estou longe demais Do outro lado do mal Coração com muita saudade Não tem mais cheiro, não há Ela já sabe Aquele francês jacaré Ela já sabe Aquele francês jacaré Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe Aquele francês jacaré Ela já sabe Ela já sabe